Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões American Express e o entrevistado de hoje é o Joir Santos. O Joir vai mostrar para nós os cartões American Express Green, Gold, The Platinum Car, todos sem limite pré-estabelecido. Nós vamos saber como que o Joir conseguiu chegar nos três cartões Green, Gold e The Platinum Car, tá certo? Joir, por gentileza, se apresente para o pessoal do canal. Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Joir, tudo bem com vocês? Certo, o Joir tem essa voz grossa aí, mas ele não é locutor de rádio não, viu? O Joir tá aqui em São Paulo já há alguns anos com a gente aqui, conheceu o nosso canal através do YouTube, do Facebook, do Instagram, não é verdade? Isso, bom. E o Joir vem pedindo dicas para nós aí, então a gente vai fazer as perguntas para o Joir e ele vai respondendo aqui para nós. Vamos lá, Joir, a primeira pergunta aí que vai é como que você conseguiu o primeiro cartão, o Green, que foi o início, né? Ou não? Você me falou que você tinha um ouro, aquele Gold, que o Braveston virou, né? Isso, mas era um cartão bom também, mas porém tinha limite, né? Então eu consegui, através dele, emigrar para o Green. Certo. O Green, sim, já era um cartão mais top, como você mesmo sabe, e então, aí depois desse Green, eu comecei a utilizar normalmente, e eles pediam, eu vi que já estava na época, e eu pedi o Gold, né? Porque era um cartão mais, como eu posso dizer, é isso. Esse Green aí foi, você conseguiu ele quando? Esse foi o primeiro que eu consegui. Deixa eu ver quando foi o início dele aqui, mostra, deixa eu ver, 2014. Isso, 2014. Mostra para o pessoal o seu nome, e esse é o Green, ele pegou em 2014. Exatamente. Você usou no tempo ele, não? Sim, eu usei por um período de uns três anos, mais ou menos, né? Antes de emigrar para o Gold, né? Certo. Esse aqui. Ou seja, eu estou vendo aqui no Gold seu, que você também trocou no mesmo ano que você pegou o Green. Sim. Então foi em 2014, em 2014, né? Em 2014, né? E está aqui. Você colocou o tempo, seis meses, cinco meses? O Gold não, o Gold já foi mais tempo. Aliás, ainda tem o erro até hoje, lógico. Mas para emigrar para o Platinum, que é que a gente vai chegar nessa parte, demorei mais ou menos um ano. Um ano para emigrar para o Platinum. E o Platinum, ele foi, eu recebi o convite da Meta Express para emigrar. Porque eu era, como ele sabia, eu tinha um histórico muito bom, né? No cartão, no Gold, os gastos, tudo direitinho. Eu sempre paguei minhas parcelas em dia. Você sabe que é um cartão que é integral, você não pode pagar o mínimo. Tem que ser sempre o valor total da fatura. E eu cumpri com todas essas regras, né? O Platinum, mostra para o pessoal o Platinum. O Platinum, o Joio, você usou ele pouco, você usa mais o Gold, você me falou. Sim, eu uso mais o Gold. E quando você viaja, qual que se apresenta na sala VIP? O Gold ou o Platinum? O Platinum, o Platinum. O Joio é um cara viajado, quem não sabe, ele tem aí no seu Facebook, ele viaja muito para a Europa. É um cara que, acho que você vai me dar no quarto passaporte, todos carimbados, né? E todo ano vai para a Europa, é um mês, dois meses fora do Brasil, né? Não estou me exibindo não, pessoal, mas eu gosto muito de viajar, né? E aproveito as oportunidades que tem o cartão de crédito que me proporciona isso, né? Essa facilidade de poder comprar passagem, parcelar direito à sala VIP, que é uma das maravilhas desse cartão, né? Ou se todo mundo sabe que viajar e ter acesso à sala VIP nos aeroportos de São Paulo, do interior do Brasil. Qual foi a outra cidade que você foi do Brasil aí, fora do Brasil? Eu fui para Roma, no ano passado. Fui para Suíça. Na Itália eu fui para Roma, Veneza. E de lá eu peguei um trem e fui para a República Tcheca. Eu tinha visto que um ano atrás eu tive para Machu Picchu. Isso, Peru. Peru já foi há dois anos atrás. O Jori está todo ano viajando para algum lugar aí, né? Ele está sempre com o meu cartão de crédito normal, isso. Jori, qual foi, dos três cartões, qual que você gastou o maior volume de vendas? Se você quiser falar, o pessoal do canal. O valor máximo que você passou em um cartão. O valor máximo até agora... 50 mil reais. 50 mil reais. Isso que eu falei para você. Ele me mostrou o comprovante, eu caí duro, porque eu achava que eu tinha sido o maior, né? Aí quando eu vi que o Jori passou o maior nesse cartão, na verdade ele passou nesse cartão que é o Gold, né? No Platinum já é um top maior. Só para vocês entenderem, vocês que são novos no canal, esses aqui são os três melhores cartões alta renda da América Express. Porque são cartões pré, com limite pré-estabelecido, né? O que acontece? O iniciante é o Green, tá? A renda mínima para ter um Green, eu estou usando a metodologia da época do Jori, tá? Então, para se ter um Green na época, era 4 mil reais. Depois, 6 mil reais o Gold e 20 mil reais o Platinum. O Jori tinha uma opção, ou precisa dar uma renda de 20 mil reais, ou ser por convite. Por ele ser um bom pagador da América Express, então ele mudou, migrou do Green para o Gold e do Gold para o Platinum, sem precisar de comprovar a renda de 20 mil reais. Então, as formas, né? Através de upgrade, que o caso foi o dele, por convite da América Express, que também foi o caso dele, ou pelos agentes terceirizados que convidam você para ser um cliente de cartões alta renda. Aí vocês vão me perguntar, Leandro, qual é o limite? Depende, né? Aqui pode ter 30 mil, aqui pode ter 50 mil, aqui pode ter 100 mil, 200 mil, depende. Jori passou 50 mil, passou de cara, né? Eu tenho outros inscritos do canal que passou 100 mil de cara, foi aprovado. E é por aí vai, né? Inclusive, Leandro, de acordo com o seu comportamento de compra, de como você utiliza o cartão. Se você utiliza o cartão de maneira correta, então eles vão liberar sempre um valor X, e quanto melhor for o seu comportamento, maior eles vão... E mínimo, esquece, não existe mínimo. Não existe mínimo, não. Parcelamento? Não, por enquanto ainda não temos... Tem só de uma vez só a fatura. Uma vez só a fatura. Então você cumprindo com todas essas regras, você tem uma boa arma nas mãos para... Gente, e é bonito mesmo, né? É um cartão aqui. Agora, eu olhando aqui, eu tenho também os três. Mas o Green, ele é muito bonito, né? O Green, ele não te dá acesso ao salário VIP nenhuma, e ele é um cartão bonito da Netflix, né? Talvez ele é um dos mais bonitos que ele tem. Eu acho, também. E aí você vê, o Gold não é feito também, é bonito, né? Só que o Green ainda eu acho mais, e o Platinum não tem comparação, né? É, então, o Platinum é um Platinum, né? Agora, o engraçado, pessoal, é que os três cartões do Joi, os três atrás vêm de Bradesco, né? O meu tem algum que era bem que par, e o do Joi nem Bradesco. Porque o Bradesco agora, realmente, ele possuiu os América Express. Você é feliz com a América Express? Sim, muito, muito. Isso aqui, pra mim, é... É o meu que sou, né? Porque, assim, é uma coisa que você pode contar a qualquer hora, né? Você, realmente, você está precisando comprar, por exemplo, eu quero comprar um televisor. Tá lá, tá. Então, eu não tenho dinheiro. Vou lá, faço o meu América Express. Tranquilo, tá certo. E o Joi, ele não para aí nos América Express. Ele tem também o Platinum da Tudo Azul. Tudo Azul, beleza. Um limite muito bom também, que ele usou aí, que ele me mostrou. Então, o Joi já é um cliente aí, que vem buscando cartões de alta renda, possuindo aí os benefícios, utilizando limites e também os benefícios das pontuações que o cartão proporciona pra ele, né? Tanto do Tudo Azul, como do... Alguma dica pra o pessoal do canal que você achava que nunca ia conseguir, conseguiu o Tapos 3. Você não perde hoje, pra nenhum mega empresário, porque um mega empresário teria um desse cartão como você tem. Você tem alguma dica pro pessoal aí, que tem vontade de ter e acha que nunca vai conseguir? Ah sim, com certeza. Eu acho que tudo é querer e poder, né? Então, você declara a sua renda, você tem uma renda X, por exemplo. Então, você vai, conversa com o seu gerente do Banco Bradesco, né? Como a gente sabe que é associado à American Express hoje, a Fusão. E conversa com ele. Então, você fala, você é histórico, você é um micro empresário ou não, que você tem uma renda X, que você pode realmente bancar e cumprir com a fatura que vai chegar, o valor X, você vai pagar integralmente. Não tem problema nenhum. Então, obviamente, eles vão te conceder um cartão. Provavelmente, eles vão começar com o Green, né? É. Pra você. Depois, dependendo muito do seu comportamento, como você utiliza o cartão, os gastos, tudo equilibradamente, você vai migrar pro Gold. Tá certo. E o Platinum, por último, né? Que eles vão pedir pra convite, né? Eles vão te convidar pelo seu comportamento, como você vai ter com os cartões. Eles vão te convidar pra você migrar pro Platinum, que foi como fizeram comigo. Tá certo. É isso mesmo. Gente, então, falando dos Ameliexpress, isso aí é o nosso vídeo de hoje com o nosso colega do canal, o Joi. Fica ligadinho que nós vamos fazer um vídeo agora falando dos cartões que eu recebi aí do cartão Sou Mais Digital. Recebi dois cartões do Sou Mais Digital. Muito bonito, por sinal, brilhoso, né? Olha, que bonito aqui na luz, né? Muito bom. Bonito. Chegou pra mim. Vou falar também no canal aí pra vocês. Fica ligadinho que vocês vão saber aí. Vamos falar também de Score no próximo vídeo. Tudo sobre o Score. Vamos falar também de outros assuntos que vocês estão pedindo. E esse do Joi eu tava dizendo pra vocês, porque é um cliente de alta renda. A gente fez entrevista com várias pessoas de cartões Black, Infinity. Agora com o Joi, o cartão também de digitais, cartões digitais, que o pessoal passou por entrevista com a gente aqui. E o de alta renda com o Joi, eu tava dizendo pra vocês aí, trazer um cliente de peso aqui no canal, né? Muito obrigado. Gente, então esse foi o vídeo de hoje, diferente, falando com o Joi de Santos com os cartões América Express. Vamos pros abraços, então. Pessoal, um grande abraço pra todos vocês aí que curtem o canal do Leandro. É um canal muito bom, porque eu não perco. Todo dia eu tô lá acessando, porque todo dia tem uma novidade diferente, a gente sabe, né? E a gente aprende muito, muito mesmo. A pessoa que tá querendo adquirir seu cartão de crédito pela primeira vez, esse é o canal certo. Um abraço pra todos vocês. Pessoal, quero dar um abraço, então, pro pessoal da Bahia, o pessoal de Salvador, que tá sempre ligado no canal. O pessoal de Porto Seguro, que mandou um abraço pra mim. Eu estou hippie, ruim pra todos vocês aí. Pensando que eu não conheço Porto Seguro, conheço sim. Tô à toa, a chamuaca, né? Um grande abraço pra todos vocês aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um joinha e comigo. Até o próximo. Digo Deus!